Empresário bolsonarista Otávio Facuri vai depor na quinta na CPI da Covid. Atos antidemocráticos. Assista agora em Últimas Notícias. O empresário bolsonarista e vice-presidente do Instituto Força Brasil, Otávio Facuri, vai depor na quinta-feira, 30, na CPI da Covid. Ele é suspeito de financiar e ajudar a disseminar conteúdo falso sobre a pandemia. O instituto do qual ele faz parte, também está na mira da comissão. A convocação foi aprovada pela CPI nesta terça, 28, no início da sessão. Na quinta, vamos ouvir o Facuri, daquele instituto bolsonarista que ficava divulgando notícias falsas sobre vacinas, e depois descobrimos que estava ajudando a vender vacinas para o Ministério da Saúde, disse ao blog o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, PSD Amazonas. A CPI já ouviu o presidente do Instituto Força Brasil, tenente-coronel Elzio Bruno, que abriu as portas do Ministério da Saúde para representantes da Davati negociarem a venda de vacinas com o governo brasileiro. Entre eles, o cabo Luiz Paulo Domingueti, que acusou o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde e Roberto Ferreira Dias de cobrar propina nas negociações. Dias nega. O Instituto Força Brasil, bancava a publicação de blogs e cites com fac-news sobre a pandemia do coronavírus, defendia remédios sem eficácia comprovada, fazia propaganda contra vacinas, ecoando tudo o que sempre defendeu o presidente Bolsonaro. E depois, o mesmo instituto estava lá, tentando faturar com a venda de vacinas para o Ministério da Saúde, afirma o vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues, Rede Amapá. O nome de Facuri surgiu também no âmbito do inquérito da Polícia Federal, que investiga os responsáveis por atos antidemocráticos realizados no ano passado. Investigadores encontraram documentos sobre a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2018. O material indica que Facuri bancou quase 50 mil reais em material para a campanha. Os gastos não constam na declaração à Justiça Eleitoral. Os investigadores apreenderam com o empresário, segundo o relatório, notas fiscais de duas gráficas, que imprimiram milhares de adesivos e panfletos. A PF ainda diz no documento ter localizado uma mensagem do empresário oferecendo apoio a atos democráticos. Em 21 de fevereiro do ano passado, Facuri disse. Eu vou, vou ajudar a pagar o máximo de caminhões que puder. Convocarei todos que eu conhecer. Não vou deixar esses canalhas derrubarem esse governo. A Polícia Federal também encontrou uma troca de mensagens entre o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, e o empresário Otávio Facuri. Nas mensagens, eles discutem uma proposta para dissolver o Supremo Tribunal Federal, STF, e o Superior Tribunal de Justiça, STJ. O empresário sugere uma saída plebiscitária. De acordo com os documentos, a ideia foi discutida por advogados e empresários aliados do presidente Jair Bolsonaro. Uma das alternativas debatidas era a edição de uma medida provisória para garantir ao executivo exclusividade para submeter temas a um referendo popular. Facuri reconhece dificuldades para a caçação dos ministros e fala na necessidade de apoio popular e das Forças Armadas. Propor a dissolução do STF, mesmo que por plebiscito, é inconstitucional. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.